Bom saber que você quer o sonho da cirurgia do empoderamento. Você sabe o que é essa cirurgia? É aquela cirurgia que empodera muito a mulher. Eu tenho visto diariamente o brilho nos olhos das nossas pacientes após o implante de silicone nas suas mamas. Fica espetacular, muda o mindset, ela se torna realmente empoderada. Por isso que a gente chama cirurgia do empoderamento. Tenho boas notícias para passar para você. Falar sobre a recuperação rápida do Fast Track Recovery, da prótese de mama, através dessa técnica, nós vamos falar agora quem pode. Basicamente, a prótese de mama Fast Track Recovery é para todas as pacientes que tenham indicação de só com o implante de prótese. Existe aquela diferença, paciente que está um pouquinho com a mama caída, paciente que está precisando fazer uma mastopexia ou até mesmo reduzir sua mama e colocar a prótese. A Fast Track Recovery da prótese de mama é só para aquela paciente que não tem quase nada de mama, que quer colocar a prótese. E olha as recomendações. Você tem interesse, você consegue, de uma maneira muito rápida, consultar com a gente, fazer os exames, ter uma segurança do seu procedimento, ver vídeos. E no dia da cirurgia, você internaria às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã eu estaria te operando. A cirurgia demora 45 minutos e, prestem atenção, às 9 horas, basicamente, você já está mexendo os braços e 10 horas você já está indo para casa. Você já parou para pensar que em 3 horas a cirurgia do empoderamento vai transformar a sua vida? E aí as perguntas vêm, Doutor, mas eu vou poder ter uma vida normal no mesmo dia? Basicamente, a gente orienta que você vai fazer alguns exercícios específicos, você vai ir para casa, você não pode deitar, não pode dormir, e só vai deitar às 10 horas da noite. E de hora em hora você está fazendo esses exercícios. Isso no dia da cirurgia. No outro dia, você já vai poder dirigir, sim, dirigir, e prestem atenção mais ainda, você já vai poder pegar pesos de até 15 quilos. Doutor, então quer dizer que eu vou poder pegar o meu filhinho de um ano e meio, pesa 10, 12, 15 quilos? Sim, você vai poder pegar. Imagina aquela mãe que antigamente colocava sua prótese e ficava 20 dias, um mês, sem poder pegar o seu filho no colo? Pois isso acabou. Agora, com a prótese de mama Fast Track Recover, você tem uma indicação de manter a sua vida normalmente. Algumas orientações e exercícios e uma conduta, você vai receber pessoalmente até o treinamento do exercício. E minha enfermeira, junto com a minha fisioterapeuta, elas vão ser os seus anjos da guarda nessa recuperação rápida, e com 15, 20 dias você está até fazendo academia, andando de bicicleta e tendo uma vida normal. Gostou? Segue mais no YouTube, tem mais vídeos sobre nossa técnica. Você será muito bem-vinda na nossa clínica.